Olá, tudo bem? Estou aqui conhecendo mais um expositor, o Jonas da JFC Brasil. Então, Jonas, eu quero saber de você, o que vocês estão trazendo para a feira. Fala um pouquinho da empresa para a gente. Claro. Bom, a JFC Brasil é do grupo Kikomar nos Estados Unidos e nós importamos e distribuímos produtos para restaurantes orientais. Para o evento nós trouxemos vários produtos. Sim. Começando pelo nosso saque, que é um saque da marca Ozek. Existe desde 1711. E temos o suave Nigori, que é um saque não filtrado, que vocês vão tomar daqui a pouquinho. E o saque, para quem trabalha com eventos, tem 18 litros. E é um saque especial da categoria Jumai. Eu quero saber qual a diferença desses saques aqui. Vi que tem um mais clarinho, que parece cremoso, um mais claro normal. Então eu quero que você me explique se existe uma ocasião, enfim. A diferença é que esse saque Nigori, ele é saque não filtrado. E isso deixa com ele um sabor bastante especial, que as pessoas falam que lembram bastante leite de coco. A gente está fazendo degustação aqui no evento e está sendo aprovação 100% no gosto brasileiro. Será que vai ser aprovação 100%? Com certeza. Então vou experimentar aqui. Vamos lá. Vamos ver. Nossa. Muito bom. Coloca mais para mim, por favor. Vamos lá. Muito, 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 muito bom. Porque normalmente o nosso hábito é tomar o saque com a caipirinha, né? Porque o saque, ele é forte. A gente acaba consumindo com as frutas, né? O saque, e esse saque é um saque que dá para consumir de maneira solo. Somente ele, sem acompanhamento nenhum, muito gostoso mesmo. Tem esse teor mesmo de coco, enfim, é muito gostoso. Agora eu vou degustar esse outro aqui, que é um saque, volta mais para o convencional, ele é suave, arde? Ele é suave, não arde e dá para tomar gelado, quente. Ok, vamos ver aqui. Esse é o carro-chefe da empresa. O carro-chefe, hein? Nossa, muito bom, gente. Não arde, né? Não arde, não arde. Porque normalmente, nós que bebemos, não bebo muito, nós que bebemos, normalmente você bebe uma bebida muito alcoólica, ela arde aqui na garganta para descer. É super suave, um saque incrível. Esse papel é mágico para os sushi-mans. Mágico? Como assim? Isso. É papel toalha, ele é usado para armazenar os peixes, ou seja, muitos sushi-mans compram peixes caros e não tem onde armazenar. Então esse papel cobre o peixe para armazenar o peixe, mantendo a sua qualidade. Mas você recobre o peixe e coloca na geladeira? Exatamente. Ah, ele mantém, no caso, a qualidade do peixe. Exato. Não fica com aquele cheiro. Isso. E também ele é mágico para o tempurá, porque muitos fritam o tempurá e fornecem para o cliente no prato. E isso aqui, só colocar embaixo, consegue absorver o óleo, mantendo o tempurá super crocante. Ou seja, esse papel mágico é para todo mundo, não só para restaurante, mas para a pessoa que vem em casa. Nossa, eu adorei isso daqui. A crocância do tempurá. Quem já comeu um tempurá muxo, que o diga. Foi no restaurante, comeu um tempurá horroroso, mas se você tivesse este papel mágico, jamais você comeria aquele tempurá muxo. Então, se você foi no restaurante, comeu o tempurá muxo, você já tem que indicar o papel da J.C.? J.F.C. J.F.C.? Brasil. J.F.C. Brasil. Então, eu te agradeço, desejo muito sucesso para você na sua vida, na feira, e para de beber. Não, vou continuar. Tá bom, então. Obrigada, viu? Não, foi falar aquela bebida ali, ó. Olha só.